Olá pessoal, eu estou aqui no Mega Bazar Upstation aqui em Santo André e eu estou aqui com a parecida. Fala para mim um pouquinho, parecida, o que é que você trouxe para esse bazar? Eu trouxe a linha completa de chocolates Bareses. A gente tem várias qualidades. Chocolates Bareses. Vou mostrar aqui, ó. Pode mostrar. Tem aqui... Tem chocolate ao leite, tem trufas, tem licor de cereja, tem amarula, tem com amendoim, tem a língua de gato, tem um copinho para tomar licor, um pão de mel, que é delicioso, que é tradicional. Ou seja, tem aqui também. Tem pirulitos, bombom com cereja, tem coração para presente. Ou seja, tem uma linha completa de chocolate Bareses. Com certeza. E quando você não está aqui no bazar, o pessoal te acha por onde? Pelo WhatsApp, 99774-3544. Ou do meu Facebook, Chocolates Bareses e Aparecida Esterzec. No Facebook, Chocolates Bareses e Aparecida Esterzec. Ou no WhatsApp, 99774-3544. Sucesso sempre. Valeu, Aparecida. Eu que agradeço. Entregamos em qualquer local que o pessoal solicitar. Nós temos delivery também. Valeu, Sérgio.